...que as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar a presença e posicione digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião dessa comissão nessa sessão legislativa. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação sobre proposições sujeito à apreciação do plenário. Proposta de emenda à Constituição nº 41, em segundo turno, de autoria do deputado Isauro Calais e outros, que modifica o artigo 5º do A das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Estadual, que trata da escolha do hino oficial do Estado de Minas Gerais, previsto no artigo 7º da Constituição do Estado. Designo como relatora a deputada Ione Pinheiro. E indago se está em condições de emitir o seu parecer. Vou suspender a reunião por alguns minutos para entendimentos. A deputada Ione Pinheiro se está em condições de relatar a matéria em análise. Sim, presidente. Com a palavra, deputada Ione Pinheiro. De autoria de um terço dos membros da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais e tendo como primeiro signatário o deputado Isauro Calais, a proposta de emenda à Constituição nº 41, barra 2015, modifica o artigo 5º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Estadual, que trata sobre a escolha do hino oficial do Estado de Minas Gerais. Aprovado no primeiro turno, na forma original, a proposição retorna a esta comissão com a finalidade de receber parecer para o segundo turno. Diante do exposto, somos pela aprovação da proposta de emenda à Constituição nº 41, barra 2015, no segundo turno, na forma originalmente apresentada. Em discussão, o parecer. Não havendo quem queira discutir, encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra o deputado Isauro Calais. Veja só, como eu falei, nós chegamos... Cheguei em casa na terça, liguei a televisão, coincidentemente estava passando o programa do Ratinho, falando do Rio Grande do Sul, que ele tinha que usar uma bombacha, que é homenagem ao Rio Grande do Sul, que ele foi lá e prometeu de usar. E ele falou do hino. Como é bonito ver o gaúcho cantando o hino no Rio Grande do Sul. Como é bonito. Ele falou que ouviu o hino umas 30 vezes. E aí você vai... Tem um campeonato de futebol em São Paulo, tem o hino de São Paulo. Tem lá em Santa Catarina, da mesma forma. E nós temos uma música que é conhecida por todo o povo brasileiro, como se fosse o hino de Minas Gerais, e não é conhecido como o hino do nosso Estado. A Constituição Estadual transferiu para a Assembleia Legislativa o poder de fazer o concurso para a escolha do hino. Duas vezes foram feitos dois concursos, mas que tinham que falar sobre a inconfidência, aí sobre o ouro. Aí o que aconteceu? Não chegaram na rima nem na métrica e não escolheram nenhum nem no outro concurso. E nós ficamos sem o hino. Então, a nossa proposta, que foi aprovada, eu agradeço ao deputado Anselmo, que foi o relator em primeiro turno. Agradeço à deputada Ione também, e pela coragem de ambos de estar, nos acompanhando para dar de presente para Minas Gerais, esse hino, até que Minas tenha um concurso. Se passar mais 100 anos e não tiver um concurso, esse vai ser o hino que é conhecido pelo povo mineiro, pelo povo brasileiro, como se fosse o hino de Minas Gerais, para que a gente possa estar tocando ele nas escolas, nos estádios, em eventos políticos, mostrando o mesmo desejo, a mesma vontade, o mesmo orgulho que tantos estados na nossa federação tem pelos seus hinos. Então, eu agradeço muito a ambos pela ajuda. Eu acho que é um presente que nós estamos dando para Minas Gerais. Uma vez que a música é uma ópera italiana, que o Duduca fez uma montagem dessa ópera, e não falando jamais de um plástico, ele fez uma belíssima composição, só que a música italiana, Vina Del Mare, já, o autor morreu há 50 anos, e ela já está em domínio público. E eu acho que seria muito triste para a Assembleia Legislativa negar um presente, que é aprovar um hino que todos já conhecem, que sabem, e que é belo, e que tem data vênia. Fala de Minas Gerais em todas as suas linhas, em todos os seus parágrafos. É importante dar esse presente. Então, eu agradeço demais ao deputado Anselmo e à deputada Ione Pinheiro pela coragem de nos ajudar a aprovar essa matéria tão importante. Muito obrigado, deputado Isauro Carlais. Cumprida a finalidade desta reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Uma boa tarde a todos.